Se eu fosse o Jon Snow, tava contemplativo De cima da muralha, vendo mortos vivos Família em guerra, não sei se você ficou Contemplativo Se eu fosse o Jon Snow, tava contemplativo De cima da muralha, vendo mortos vivos Família em guerra, não sei se você ficou Cochina Ness Fala meu povo, tudo bem com vocês? Parabéns pra vocês Gente, Game of Thrones tá completando no próximo sábado, dia 17 Dez anos de estreia, gente, é velho, viu? A gente é velho nesse rolê de série, hein? É, Crisiqueira, Game of Thrones foi uma série que Meio que mudou as nossas vidas e o nosso canal E o nosso canal, fez história no nosso canal Com certeza, muita gente que tá aqui chegou por Game of Thrones Exato, e é por isso que a gente tá preparando quase uma semana de conteúdo De hoje até domingo, você acompanha todos os dias um conteúdo especial aqui no nosso canal do YouTube É o Carn of Thrones Sendo que sábado, agora, dia do aniversário oficial de lançamento de GOT Teremos uma live especial aqui no canal pra bater papo Reassistir teoria nossa Enfim, a gente vai se esbaldar aí comemorando o Game of Thrones Isso Então, de hoje até domingo, temos aqui a sua presença Mais do que garantida e confirmada para assistir os conteúdos de GOT Exatamente E aí, gente, o que que acontece? Lá no nosso Instagram também vão rolar conteúdos especiais Hoje mesmo já saiu uma lista lá Falando de algumas curiosidades Tá bonita a lista, hein? Os números mais impactantes da série Tem bastante conteúdo pra sair pra vocês aqui ao longo do mês Boa! Lá no nosso site também vai rolar conteúdo especial todos os dias Pra quem não acompanha, coxinhanerd.com.br Os links de todas as redes sociais e do nosso site Estão sempre aqui na descrição destes conteúdos Exatamente E, Ponda Mendes, é importante avisar que Todos os conteúdos especiais Seja do site, do YouTube, do Instagram De tudo quanto é canto É um oferecimento do Apoia-se Se por acaso você não participa do nosso Apoia-se O link tá aqui na descrição também desse vídeo E de todos os outros vídeos e lives aqui do canal Inclusive a abertura desse vídeo E de todos os conteúdos da última temporada de Game of Thrones A super maratona que a gente fez antes da última temporada Em que a gente reassistiu todos os episódios de Game of Thrones Fazendo live com vocês e comentando tudo aqui no YouTube Foi feito também por pessoas que participam do nosso Apoia-se Pela Selene, pelo Josi Enfim, teve uma galera envolvida aí pra fazer isso Não vou lembrar o nome de todos agora Mas eu lembro que esses dois eram super especiais Pra essa abertura acontecer Vou deixar aqui na descrição o link da playlist de Game of Thrones Pra quem quiser aí revisitar de alguma forma esses conteúdos nossos Poder se sentir à vontade também Estou feliz É, eu também Que a gente vai falar de Game of Thrones Mas Cris Game of Thrones, como a gente falou, fez parte da nossa história Fez E teve certos momentos Que realmente, assim, marcam muito E aí eu separei alguns aqui pra mostrar pra gente comentar junto com a galera Tá Eu não vi, hein, gente? Ponto que separou Então, o primeiro momento é esse Você lembra dessa live? Lembro A gente tava sem internet em casa A gente tava sem luz e sem internet em casa E aí a gente decidiu ir na rua Porque a gente tinha combinado de fazer uma live Exato E aí a gente decidiu ir na rua Só que a gente mora numa cidade de praia E isso era noite Eu não lembro que horas eram Mas era noite Então, a gente foi bem cedo Tipo, finalzinho da tarde Pra pegar o pôr do sol Só que deu errado Óbvio, sempre Aí a gente ficou até lá E aí a gente ligou uma luzinha Botou todo um tripé em cima daquela A gente tava literalmente no meio da rua No meio da rua A gente já era na praia Fazendo essa live à noite Só que como é uma cidade da costa do Rio De interior Só tem gente Nas épocas de férias e tal Quando não tem essa galera aqui Tá vazio Tá vazio E aí, olha como começa A gente falou Fala meu povo junto Tá ao vivo A gente falou Fala meu povo junto Nada É E aí, olha Travandaço Aí o mais interessante É o final Ah, sim Eu lembro disso Caótico Extremamente caótico A nossa vida Olha a nossa cara Ó Tá Vamos encerrar aqui Já Ó Um meio E seu assim Que que acontece Tavam passando Pessoas de moto Olhando A gente ia ser assaltado A gente ia ser assaltado Com certeza Mas a gente garantiu Os mais odiados da sétima temporada O conteúdo saiu Aí o que acontece A gente voltou pra casa desesperado Sim Aí chegou em casa A internet voltou em casa Aí a gente continuou essa live Se parte 2 em casa Ah, sério Tem uma parte 2 Ah Muito bom Cara A gente quase foi assaltado Por causa de uma live De Game of Thrones Cara É muito bizarro Se eu separei algumas perguntas Você quer ir mostrando os conteúdos Ou já vou A gente vai comentando Vamos Deixa o segundo vídeo Pra depois o segundo comentar Tá Eu separei aqui Enfim A gente achou que seria legal Que esse primeiro vídeo Do especial de Gote Simbolizasse o que é sério O que essa história Significa pra nós dois Sim A gente tem alguns pontos semelhantes Claro Porque Enfim É o nosso trabalho junto A gente tá Há 10 anos juntos Então a gente tá literalmente junto Desde que Gote lançou A gente começou a namorar em 2011 A gente veio morar junto em 2012 O nosso conteúdo Nesse período de 2011 Ele acontecia só no blog Na época É verdade Depois que a gente trouxe conteúdo Aqui pro nosso canal do Youtube Que aí a gente começou O canal de verdade Mas eu queria saber Pandamente de você Por que que Game of Thrones É importante pra você Pessoalmente assim Qual a sua relação com esta série Não Pra quem me conhece já há muito tempo Não Começando com não Coisas de homem né Vamos responder não E aí a gente começa Foi mega involuntar É sempre É É o curvação do Y Que traz o não na frente De todas as frases Mas tudo bem Pode seguir Então Pode seguir Poder Quem me conhece sabe Ai meu Deus Lá vem a blogueira Eu já jogo RPG há muitos anos Desde de adolescente E eu sou fascinado Pelo universo de capa e espada Comecei a ler muitos livros Desse universo Game of Thrones Não foi um deles Mas sempre tava ali Sabe na fila pra ler Sim E aí um colega meu de trabalho O Ponte Que foi nosso colega de trabalho Ele virou pra mim e falou assim Você conhece Game of Thrones Eu falei Ah já ouvi falar Ele então Vai ter uma série E os livros são incríveis Eu sou muito fã dos livros E aí ele me deu uma aula De Game of Thrones Assim Cinco minutos Tomando café E aí eu fiquei Encantado pela parada Sabe Falei Cara Será que vão conseguir Fazer uma série Realmente Como é a nossa imaginação Enquanto a gente joga RPG E foi isso Eu fui nessa expectativa E desde o primeiro episódio Essa expectativa Foi totalmente sanada A primeira temporada É muito campanha de RPG Muito Ela é lenta É Ela é bem diluída Todos os acontecimentos Vão Bem devagarzinho Assim Entrando na sua vida É bem gostoso E a história é atípica É Isso que é legal É E cara Foi muito legal A primeira temporada Foi muito mágica Eu assisti junto Aí com a Cris E a gente assistiu junto Conforme ia saindo Cada episódio É maravilhoso Aí quando terminou A gente fez uma maratona Com os amigos nossos Pra reassistir tudo E todo mundo dormiu Só a gente ficou até o final A gente ia fazer uma maratona De uma madrugada Era pra ser Era pra ser Era pra ser Bom Minha história com Game of Thrones É a seguinte Eu lembro Meu pai É muito fã Desses tipos de conteúdos Boa parte Da minha introdução A cultura pop Veio por conta do meu pai Que ele é extremamente Viciado em várias coisas Até hoje Ele inclusive Fica assistindo série lá E fica perguntando Vocês já viram Assassinos? Já viram não sei o que? Todo Apaixonadinho E a gente via Muita coisa junto Muita coisa E a gente via Muita HBO Sempre teve ali Muita série Que era mais adulta Rolava Sopranos A gente via junto Roma A gente via junto Na televisão também Rolavam vários conteúdos ali Que a gente meio que acompanhava Inclusive Fica aqui meu apelo Se alguém da HBO Estiver assistindo Este vídeo Eu aceito Mais temporadas de Roma Você não aceita Mais temporadas de Roma Nossa Era maravilhoso Que era uma temporada Era maravilhoso Rica a série Bom A gente via muita coisa Então a gente assistia As propagandas da HBO Claro De tudo que ia lançar E eu lembro Como se fosse hoje Do dia que a gente estava Na sala Assim Eu e meu pai Vendo qualquer coisa X Na HBO E passou uma propaganda De uma série E aí tinham dragões Voando assim Sombras de dragões Não eram dragões? É Não apareceu dragão Eram sombras de dragões E aí apareceu O Trono de Ferro A musiquinha Um pouquinho Sabe Uma coisa bem Vários personagens sentados No Trono de Ferro É E uma coisa meio Quem será que vai ficar Com o Trono de Ferro É Um negócio meio Expectativa Né amor Foram criadas Expectativas Se você reparar O Corvo Está em todas as imagens Está em todas as imagens E aí eu lembro Que eu virei para o meu pai E falei assim Nossa Essa série vai ser muito boa Ao meu pai Sim Com certeza vai Esse estilo de série É muito bom de se acompanhar Essas histórias medievais Meu pai dá treinamento Né De Enfim Minha gestão de mudança Coisas assim E ele sempre usou Filmes como Gladiador Patriota Para guiar Os treinamentos dele Ele sempre usou Cultura pop Profissionalmente E aí a gente falou assim Nossa a gente tem que ver Só que meu pai dorme cedo Então eu geralmente Eu via no domingo E ele assistia durante a semana Na reprise E assim É isso sabe Que Game of Thrones Significa para mim Significa O ponto Em que eu já era Adulta o suficiente Para entender Que eu não estava vendo Porque o meu pai Estava vendo Acho que foi a primeira série Que representou De verdade Personagens Que eu consegui entender De uma forma mais aprofundada Então foi a primeira série Que eu teorizei Muito além Das teorias óbvias Como tinha sido Lost antes E a gente não tinha lido Os livros Então assim Era muito especial Poder me aprofundar Nos personagens Me aprofundar Nas teorias Tentar entender Várias outras coisas Do universo Tipo Os estilos De profissionais De Game of Thrones Os estilos De personagens As personalidades As mulheres De Game of Thrones Eram muitas camadas E aí eu fui me tornando Muito aficionada Por aquele universo É verdade Então eu acho que Teve uma virada pessoal Teve uma virada De amadurecimento Pessoal meu E principalmente Profissional Assim Porque aí eu fui Entendendo Que eu queria Mesmo trabalhar Com cultura pop Foi muito bom Então você concorda Comigo que Game of Thrones Já está na nossa vida Há muito tempo Dez anos Isso também mostra Que ele está muito tempo Nos nossos Da nossa vida Na internet Ai meu Deus Porque tem vários cenários Sim A paredinha Muita gente aqui do canal Conhece essa paredinha A paredinha Cara É E a galera vê Tipo Fala dessa paredinha Com nostalgia Com nostalgia Porque a gente não tinha cenário É E aí a gente Separou um quarto E Fê botou essa paredinha De divisória Para não atrapalhar A iluminação da sala Só que Ficou mal iluminado o quarto É E aí a gente fazia Do lado de fora Aquela janela O quarto Que tem a janela atrás Né Ali É E olha o primeiro O Fala Meu Povo da época Fala Meu Povo Chegou a hora Da gente ter Eu tinha vergonha Tinha vergonha Fala Meu Povo Eu vou deixar os links Desses vídeos Que o Panda Separou aqui na descrição Para quem quiser ver Agora curiosidade Volto no vídeo anterior Esse vídeo aqui É de que dia Dá uma olhada Aqui embaixo Não tem data não Tem Tem né Não tem Não tem mais Tá Esse vídeo Ele já era Enfim Da sétima temporada Depois Era antes da oitava temporada Foi E ele teve Dez mil visualizações O vídeo anterior Que era Dos primórdios Do inição Tem seiscentas visualizações E para a gente já era bom É muito bom Tipo A gente tem muito vídeo Aqui no canal Diferente de outros Criadores de conteúdo A gente não tem Uma regularidade De vídeo Duas vezes por semana Ou vídeo Três vezes por semana Quem acompanha a gente Sabe Que a gente tem vontade De fazer um vídeo A gente vai lá e faz É verdade E isso acaba fazendo Com que a gente publique Muito vídeo Aqui no canal O tempo inteiro Então assim Às vezes não dá tempo Nem da galera Que está chegando No canal De conhecer outras coisas Que a gente faz Então vou sugerir Vocês que estão chegando Aqui que são novos A olhar nas playlists Daqui do nosso canal Para poder ver Pelo menos Todos os temas Que tem conteúdos De coberturas Porque todos Tem playlist E a gente tem Uma super playlist Chamada séries E uma super playlist Chamada filmes Em que estão agregados Ali todos os vídeos De séries E de filmes Do nosso canal E aí gente Senta que lá vem história É Eu fico impressionado Que assim Tem gente que acompanhou A maratoxinha Das temporadas Na época E hoje Estão tipo Maratonando aos poucos Sabe Vai revisitando Assistindo o episódio Mas continua assistindo O episódio Vindo aqui no canal E assistindo o vídeo Referente àquele episódio É muito maneiro Ó Vai Pergunta Minha segunda pergunta é Qual momento Da história De Game of Thrones Mais te impactou Pessoalmente Assim Não como criador De conteúdo Mas pessoalmente Cara É inesquecível Ai tem tanto Tanto momento Inesquecível Posso começar o meu? Que aí você vai pensando Só pra me falar o mesmo Que o seu Então Na série A Sansa A personagem Sansa Stark Sofreu um estupro E na época Que ela sofreu Estupro A gente não Ai que leve A gente não tinha Marcou muito a minha vida A gente não tinha lido Né os livros A gente começou a ler Quando terminou a série E ai eu lembro Eu lembro de muita discussão O processo daquele jeito Daquele jeito na série Que era uma apelação visual Já que no livro Essa história Não acontecia assim Sim E ai eu comecei a ler Muito o que os diretores Na época falavam E o que o próprio George Martin falava E tem uma citação dele Que ficou muito marcada Na minha cabeça Que me fez Olhar para os conteúdos Medievais De uma outra forma Ele falou o seguinte Não existe Quase nenhum registro Histórico Da Idade Média Que é o que se subentende Como esse período Né Esse período em que É o que se aproxima Do ficcional medieval Que a gente conhece E ai ele falou Que como não existe Muito registro histórico Disso Não existe documentação Oficial da Idade Média Em que a gente possa falar assim Olha Fulano era um escritor Um historiador Daquela época E ele registrou isso Então provavelmente Foi assim que aconteceu Ele falou que Boa parte Foram coisas imaginadas Por historiadores De períodos posteriores Ah Então Você não tem nem como Afirmar Que as mulheres Eram colocadas Em submissão É Ele falou que isso Sempre foi uma fantasia Do audiovisual E da literatura Colocar mulheres Em submissão Porque na época Era feito as mulheres As mulheres em submissão Então quando ele idealizou As crônicas de gelo e fogo Ele idealizou De que estruturalmente Na sociedade A gente deveria entender Que as mulheres Eram submissas Só que na prática A gente perceberia De que elas eram Muito mais manipuladoras E presentes Do que os homens Porque ele disse Porque ele disse Que isso criaria A mesma zona cinzenta Que ele gosta tanto Da gente Questionar aquela história E ficar Calma Mas a idade média Ou a história medieval É desse jeito As mulheres eram assim Será que existia Uma rainha assim A própria história Da Inglaterra Tem muitas rainhas E esposas De grandes reis Que realmente fizeram A diferença Nos seus períodos De regência Então esse estupro Da Sansa Trouxe esse questionamento Porque os diretores Que são obviamente Pessoas óbvias Do audiovisual Eles botaram ali Uma mulher submissa Filha de um grande lorde Sendo estuprada Como um acontecimento Óbvio Que aconteceria Nesse período E o próprio George Martin fala Será que elas eram Estupradas assim Com tanta facilidade Ou será que isso Não era um fetiche Dos historiadores Ou dos escritores De tempos depois Que queriam ver As mulheres desse jeito E isso me marcou Muito pessoalmente Assim Porque aí eu comecei A observar As obras Questionando Sempre Esses momentos De vulnerabilidade Das mulheres Nas histórias Sabe Do quanto que aquilo ali Era só Um fetiche Do escritor Ou do autor Ou alguma coisa Que realmente Representava a realidade Eu acho que isso Moldou muito A minha criação De conteúdo A partir de Game of Thrones Então Eu lembro que A gente Sempre assistiu junto Todos os episódios Desde o primeiro episódio Sim Mas teve uma vez Que a gente foi pra casa De alguns amigos Assistir em galera Foi Que foi O episódio final Que teve a morte Do Jon Snow Nossa Assim Da batalha Da muralha Não Que ele foi traído Isso É na muralha Que a galera Se revolta contra ele E aí Eu lembro que a gente Ficava assim Cada facada Que ele tomava A gente ficava Não 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 E a gente Aí quando ele caiu No chão E o sangue E tal Eu lembro que Teve um amigo nosso Félix Que ele foi pra frente Da TV Segurou a TV Assim pela borda E falou Eu não acredito Que a série Vai fazer isso comigo E aí ele entrou Pro quarto Bateu a porta Nossa Eu lembro disso Foi uma crise Ele entrou em crise E ficou um climão Na sala Todo mundo mal chorando É porque a gente Tipo fez um momento Comidinha A gente fez comida medieval Isso Tinha um frango com bacon Caraca É verdade E a gente ficou mal Assim sabe Nossa Foi mó climão Foi triste Foi isso E foi um dos poucos momentos Porque nessa época A gente não fazia live Pós episódio direto Não A gente fazia live Acho que no dia seguinte Eu nem sei se a gente fazia live É Também não sei É porque depois A gente fez a maratoxona Eu acho que é por isso Que a gente fez a maratoxona É porque até 2017 A gente não fazia live Porque a nossa internet Era pior do que hoje É É A gente tem como Tem como Mas teve por exemplo Teve momentos marcantes Tipo O O O jantar Vermelho Vermelho Casamento vermelho Casamento vermelho Teve o A morte do Joffrey Que foi absurdo Sim Que a gente comemorou A morte de uma pessoa Sim O mundo comemorou A morte de uma pessoa Foi bizarro É bizarro É cara É pesado Assim Enfim Foi muito bom A gente também Saiu da parede furadinha Sim E começou a montar um cenário Para fazer nossos vídeos E esse cenário É muito Tipo A gente recebia muito comentário Por conta desses adesivinhos aí Que colavam os posters Falavam que era fita isolante Era tosco Falava que era Era pobre Tinha uma galera Que comentava falando Nossa Vocês são muito pobres Olha isso daí Gente Espírito O que é né Ruim Falava isso com a gente E sabe o que é pior Que você comprou Na China Foi Esses adesivos São todos desenhadinhos Bonitinhos Só que a nossa câmera Não era uma câmera Muito boa E não pegava os detalhes Não Mas assim Vamos lá né Esse daí Se eu não me engano Foi no nosso Nossa 50 mil visualizações É cara Mudou Coisa tá mudando Esse Esse período aí Foi o primeiro ano Que a gente saiu Dos nossos empregos Foi E aí a gente começou A trabalhar de verdade Com o Youtube E tal E cara A gente montou Com os recursos Que a gente tinha Que a gente meio que Não tava trabalhando Exato A gente tinha pouco dinheiro E cara Todo mundo que começa Um projeto Por conta própria E tudo Investe o que tem Exatamente Isso daí era o que a gente tinha Então pra gente era lindo Era tudo o que a gente podia fazer Por nós mesmos Toda a nossa fase De criação de conteúdo Ela é muito O reflexo Do que a gente consegue investir A gente retorna Praticamente 100% Em criação de conteúdo O que a gente recebe Então eu tenho muito orgulho Dessa fase nossa E a gente comprou Essas mesinhas Aí eu comprei De cores diferentes Pra simbolizar A diferença Das nossas opiniões É Ah era tão legal E a coxinha ali no meio Vamos ver Eu falo ao meu povo Dessa época Fala meu povo Eu prometi Ih eu não falava Você não falava Agora eu me assustei Tá um pouquinho Em cima da hora Porque a estreia Você falava menos Panda Mendes Eu ficava muito O Panda Mendes Ele fala menos Do que eu normalmente Na vida Mas nesse período Você falava bem menos Panda Senta e vamos gravar Eu tô com uma Ai ó Foi isso Foi aqueles vídeos Que você falava assim Senta aqui rapidinho Vamos gravar um negócio E eu não tinha ideia Do que a gente ia gravar Ah eu lembro Eu continuo fazendo isso Mas é que eu tava Com uma mantinha ali Eu acho que é uma mantinha De Game of Thrones Exato A gente tem uma mantinha De Game of Thrones E bonitinha Não mais né Porque cachorro já puxou ponta Ela continua bonitinha Ela continua Ah a gente ganhou Várias coisas de Game of Thrones A gente ganhou isso aqui Ah e tem muita coisa Tem o quadro que a Annie Mandou da Daenerys Tem o quadro gigante Da Daenerys Que ocupava esse espaço aqui Tem vários funkos Enfim Tem funko Tem a miniatura Da espada Eu tô com o cordão Dos Stark Tem bandeira Da casa Stark Tem Flambula Flambula Ó vamos pra mais Tem as garrafinhas Da HBO Tem muita coisa quando é da Indy Você não vai lembrar de tudo Vamos lá Qual personagem mais te impactou Na série De longe De longe De não sei quem é Porque tipo Eu gosto muito Muito do Tyrion De longe o Tyrion De longe eu torci muito Pelo Tyrion E ele meio que foi apagado Pela própria história né Pela própria narrativa dele É um cara genial Muito à frente do tempo dele Mas Sim Vou dizer pra vocês Que Durante o período Que eu assisti a série Eu fui levada A gostar muito Da Daenerys Eu gostava muito Da força dela Da determinação E tudo Mas agora Que a gente Meio que já tá Quase terminando os livros Sim Preciso dizer que A personagem Que mais me impactou Foi a Sansa Porque a trajetória Dela é muito boa Cara É muito gostosa E aquela parada A série O grande erro Da série Foi não ter pensado Em uma forma De mostrar os pensamentos Dos personagens É Isso faz muita falta Realmente Pra quem Pra galera que lê Os livros Sabe que Os pensamentos De todos eles Guiam a história Completamente Assim A gente vai ter um momento Aqui que a gente vai falar Sobre essas coisas De livro e série Sim Mas a Sansa É a personagem Que me impactou muito Porque ela era uma menina Quando começou a história Ela passou por muitas pernas Você percorre todas as fases Da vida dela E todos os traumas dela Eu não sei qual vai ser O final dela Nos livros Porque enfim A gente não tem final De livros ainda Mas assim Eu posso dizer que O ponto que a gente tá Na história agora Já mostra uma evolução Que ela só recebeu Na série No final da última temporada Sabe E foi assim Sansa 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 De repente Sansa Foi assim na série Mas eu acho que Ela é uma personagem Que me impacta muito Porque ela é muito real Muitas meninas Provavelmente Se identificam com a Sansa Porque começam a aprender O seu lugar no mundo E o seu valor E a sua opinião Que as suas decisões Valem muito Com as perdas Com os problemas As perdas E tudo mais Então Gosto muito dela Mas não deixei de amar Minha missa Missa Jamais Jamais deixarei Cris Esse aqui É um dos vídeos Mais antigos Do nosso canal Sim Acho que ele foi Um dos primeiros Ele foi baseado Sim Um dos primeiros Ele foi baseado Num post do site Que a gente tava Fazendo veda Na época Então pra quem não sabe O nosso canal Começou de verdade Em agosto De 2015 A gente já tinha O canal Com vídeos aleatórios De bloqueou tudo Que a gente privou tudo Porque vergonha Mas em agosto De 2015 A gente falou É agora Vamos começar a fazer Conteúdo pro YouTube Sim Esse vídeo Tem menos de 300 views E ele foi baseado Num post Sobre as lições De carreiras Baseadas em Game of Thrones Os perfis de liderança Tipo Tem várias coisas assim Ele foi o nosso primeiro E o único veda Será que vem mais veda Esse ano? Tá preparada pra você ver? A gente fazia o vídeo em pé A gente fazia o vídeo em pé E a parede era mais tosca Do que o outro Que o povo chamava de tos Não era Quer ver? Não era Acho que lembra muito Essa parada da estantezinha Aqui em cima Quer ver? Essa era a abertura Quem diria que Game of Thrones Nos ensinaria lições de cara? Olha o cabelo Cara Eu tinha vergonha De deixar o cabelo solto Porque ele era muito grande E aí eu tava mexendo muito nele Ah, mas eu achava Que era o outro cenário Das duas cores Nossa, ali Tinha mancha na parede Buraco na parede Como é Mendes? Como que a gente era, hein? Mas olha só que interessante A parede lisa Com uma prateleira E três imagens atrás Meu Deus Sim Nada mudou Quer dizer Muita coisa mudou Mas nada mudou O nosso estilo Tava ali De alguma forma Já tava ali Mas a gente ficava Em lugares divertidos Eu não consigo mais Ficar do lado da gente É, eu não consigo também Ficar aí desse lado Estranho, né? Mas é isso Quinze lições de guerreiras Game of Thrones Três minutos de vídeo Três minutos Três minutos De vídeo A gente demorava Mais de uma hora Para gravar Três minutos de vídeo É verdade E agora a gente tá aqui O que? A meia hora quase Já falando no ouvido de vocês Ah, vocês continuam aqui Porque quiseram Não é mesmo? E vai ter mais alguma pergunta? Ó O próximo vídeo Ó, pera aí Não, antes Ele é bem especial E comprido Tá, então pera aí Antes do próximo vídeo Tá Você acha que Game of Thrones Mudou o entretenimento Para você? Sim Não o mercado Você Ah, total Total Você espera Game of Thrones de novo Em alguma série? Sim Você busca Se tornou uma régua Para você? Não Se tornou Um 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 bastião Do entretenimento Um bastião Isso Isso significa Que Rodolfo Não Isso significa Que por exemplo São pontos altos Do entretenimento Tá Todo ano que tinha Game of Thrones Era um ponto alto Era um ponto alto Tá bom E aí eles prometeram Mais Spin-offs Então assim Você espera isso? Isso Ah, entendi Mas eu não comparo Porque eu acho que é incomparável Não se tornou régua Não Eu vejo muita gente Dizendo assim Ai, a Netflix Tá lançando The Witcher Ela quer fazer o Game of Thrones Ela quer Eu acho que ninguém Nunca vai fazer o seu Game of Thrones Sabe? Porque Game of Thrones Só existe um Mas eu acho meio errada Essa parada da régua também Mas eu acho que Game of Thrones Mudou o entretenimento pra mim Porque primeiro Foi a primeira série Que a gente cobriu semanalmente Aqui no canal Até então A gente tinha feito Né? Coberturas em bloco Ou então aleatórias Depois de temporada Mas Game of Thrones Foi a primeira Que a gente falou Vamos cobrir semanalmente E cara Desde então A gente se encontrou Então eu acho que mudou O entretenimento Porque hoje Eu vejo séries Assim Vale a cobertura? Não vale a cobertura Vou fazer como Como eu fiz assim Nesse projeto? Não vou fazer Isso tornou uma referência Nossa assim Meio que Um procedimento Ele criou o procedimento Nosso de criação De conteúdo Sabe? É E outra E outra cara Porque assim Por mais que Game of Thrones Acarrete todo esse sentimento E tal Eu esqueci completamente O que eu ia falar Ué? Eu tô aqui tentando enrolar Pra ver se eu lembro Mas eu não lembro O que aconteceu aqui? Travou Não era isso Eu ia perguntar Da criação de conteúdo Mas meio que a gente já falou De que sim Então mudou bastante Já Então teve um momento Que a gente começou a fazer Live de Game of Thrones Sim E as lives foram muito especiais Pós episódio Porque a gente fazia Exatamente pós episódio 185 mil visualizações Onde são essas pessoas? É, as coisas cresceram Cris Siqueira Então aqui no canal Onde são essas pessoas? Então, esse aí foi sobre O episódio 7 Da 7 Contemporada Sim E aí a gente Eu consegui editar Uma parada especial Que a galera mandou vídeo A galera que tava assistindo Mandou vídeo pra gente Cantando a abertura Tu lembra disso? Nossa, sim Então vamos ver E no final Olha como é que era O cenário Quando a gente Tá Se vocês por acaso Se vê nesse vídeo E continua aqui no canal Comenta aqui Que eu quero saber O Bruno Tem várias pessoas É, meu Deus Que incrível Era muito legal isso, gente Cor caroinha Com a nossa coroinha É muito legal Ai, gente Que saudade A Lorena Oh, meu Deus Saudade Mas Ezequias Foi o artista É, ok A Estela O que foi isso? A Larissa É, Lu Ai, gente Tanta gente Ficou amigo da gente Ao longo dos anos Por quê? Nossa A gente tem pessoas Muito talentosas Olha isso Ai, que saudade É emocionante É emocionante É emocionante É emocionante É emocionante Então, o Fubá Ele ficou famoso No YouTube Ele ficou famoso Verdade Gente Meu Deus Meu Deus, o beijo O beijo aconteceu Ai, muito legal E uma criancinha Uma criancinha na época Já deve estar gigante agora Sim Eu pedi pra mãe dele Mandar Uma autorização Eles não combinaram, tá? É que eles só cantaram Realmente uma parte Que o outro não cantou Muito por coincidência Eu amo os fãs Game of Thrones Gente De coração Não tem como O Vini Meu Deus Muito legal Rosângela temática Ai, gente Ficou legal Muito legal Abertura É Eu não lembrava disso Meu Deus É um hamster Ai, gente Vocês se dedicam tanto É tão bonito É um hamster Eu não tinha visto Um beijo Pro coxinha nerd Um beijo Um beijo Pra você Fãs Vocês são demais Comecei vendo Uns vídeos de teoria Sabe, gente Eu fritei Com aquelas teorias Eu fritei Eu amei Agora sou inscrito No canal de vocês Enfim Bora Que vem a próxima temporada E que vem esse último episódio E meu Deus Que não vaze Que não tem spoiler Porque se tiver Caras neles Eu amo as pessoas Num grau Preparados pra curtir A última live Do último episódio Da sétima temporada De Game of Thrones Bora lá É Meu cabelo Meu cabelo Que amorinha Antes de começar Amiga, que cabelo é esse? Gigantesco E eu fazer essas moldurinhas A cara do Jon Snow Ficava em cima ali Tomando fogo dos dois lados Chocada com meu cabelo Chocada Chocada em azul com meu cabelo Gente, que saudade Olha, eu vou dizer uma parada pra vocês Muitas séries Hoje em dia A gente consegue Acho que a gente nem consegue Contar nos dedos Assim A quantidade de séries Que realmente Marca o nosso conteúdo Porque vocês tornam Todas as coberturas Muito especiais Sabe? Tem a galera de The Way Tem a galera de Dark De The Handmaid's Tale De Ain't With A Knee Agora tem a galera De Game of Thrones Enfim Tem muitos conteúdos aqui Que são muito marcantes E muito especiais Na trajetória da gente Aqui no Youtube Sim E eu acho que a gente Sempre vai revisitar Esses conteúdos E sempre vai Olhar pra galera Que acompanhou esses conteúdos De uma forma muito saudosista Porque foram momentos Muito incríveis, né? E a gente é muito grato A tudo isso Então a gente decidiu Fazer essa comemoração Nos próximos dias Muito em honra A tudo que a gente construiu Junto com vocês Em honra A gente também Porque Tá sendo um momento Muito difícil A gente tá tendo Assim como praticamente Todos os criadores de conteúdo Muitos bloqueios criativos Altos e baixos Emocionais Que às vezes fazem a gente Não seguir com determinados projetos Ou nem começar Determinados projetos E olhar pra isso E É muito bom É muito bom E é só o começo É só o primeiro vídeo Vai ter muito mais coisa especial Aqui no canal Sobre Game of Thrones Porque marcou realmente A história pra gente Ele tá cumprindo 10 anos aí Tá completando 10 anos E Sim Foram momentos muito mágicos Que transformaram O nosso trabalho Transformaram a nossa carreira Transformaram a nossa visão de mundo Transformaram muita coisa E o mais importante de tudo isso Trouxeram vocês Pra perto de nós Sim Pra perto da nossa opinião Do nosso trabalho E Foi tudo muito intenso E muito mágico Assim Muito bom Enfim Quero agradecer vocês Que chegaram até aqui Então de hoje até domingo Tem conteúdo especial Aqui no canal Sábado tem live Fica ligado lá No nosso Instagram Aqui no Youtube Eu tô chorando Que nem uma doida É E tá só começando Mas fica ligado Aqui em todos os conteúdos E lá nos nossos stories Principalmente E na timeline Do Instagram Que a gente vai avisando Os horários E tudo pra vocês acompanharem Beleza? Beleza Obrigada Se você é dessa época E continua aqui Comenta aqui Que eu quero saber Se você acompanhou Quando você chegou no canal Se foi através de God Qual temporada E O que Game of Thrones Mudou na sua vida O que foi especial Na sua vida Algum momento Alguma história Qualquer coisa A gente conta Que a gente tá pensando Em criar um conteúdo especial Sobre isso E já ajuda Isso Tá bom? Beijo E é isso Feliz 10 anos De Game of Thrones Feliz Carn of Thrones Carn of Thrones Tchau